Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol Aos 90. Estamos aqui hoje então para falar sobre futebol brasileiro. Faz tempo que eu não trago vídeo de futebol brasileiro, né? Tirando da Chapecoense. Enfim, vamos fazer uma breve análise sobre três atacantes, sobre três fases desses jovens atacantes e aí vocês vão deixar nos comentários qual é a opinião de vocês. Como vocês viram aí na thumb, é a comparação entre Brenner, Gabriel Jesus e Gabigol nas suas temporadas de sucesso aqui no Brasil. Fechou? Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante o que você vai achar desse estilo de vídeo e do vídeo em si. Demorou? Então sem enrolação, já roda a vinheta e vamos conhecer os números e comparar Brenner com Gabigol, com Gabriel Jesus. Bom, rapaziada, é isso. Só quero deixar um aviso antes aqui para vocês, tá? Eu estou gravando esse vídeo no domingo, no dia de São Paulo e Corinthians, que é um jogo que o Brenner costuma fazer bastante gol, né? Contra o Corinthians ele sempre aparece, deixa o golzinho dele, deixa a marca dele. Então caso o Brenner faça um gol hoje no Clássico, já que esse vídeo vai sair no dia seguinte, né? Hoje, que é segunda-feira, para vocês, é só vocês adicionarem o gol dele, ou se ele fizer 2, adiciona 2, se fizer 3, adiciona 3. Enfim, e também adicionar mais um jogo, né? Porque ele provavelmente e com certeza vai estar em campo hoje. Bom, recado dado, vamos acompanhar os números de Brenner, Gabriel Jesus e Gabigol. As temporadas, então, são respectivamente. A temporada 2020 de Brenner até aqui, faltam alguns jogos para acabar o ano, então ele pode melhorar esses números, que já são superiores. A temporada 2016 do Gabriel Jesus, né? Temporada muito boa, antes dele ir para o Manchester City, que ele acabou sendo campeão brasileiro com a camisa do Palmeiras. E também a temporada do Gabigol em 2015, jogando pelo Santos, a temporada antes dele ir para a Europa também, que ele acabou sendo finalista da Copa do Brasil, perdendo para o Palmeiras, deixando o gol dele na final, inclusive. Mas, sendo campeão paulista no início do ano. Bom, a primeira coisa, então, é que eu vou comparar, são os jogos. O Brenner até aqui, em 2020, tem 33 jogos. O Gabriel Jesus jogou 46 jogos em 2016. E o Gabigol, em 2015, 56 jogos. Então, como vocês podem ver, o Gabigol, desses três, foi o que mais jogou, seguida do Gabriel Jesus. E muito por conta da pandemia em 2020, o Brenner jogou abaixo, muito abaixo dos números dos dois, né? A diferença de 13 jogos é 12, porque o Brenner vai jogar hoje. Mas, enfim, é uma diferença muito boa. Já nos minutos jogados, o Brenner tem 2.105 minutos jogados, antes desse jogo contra o Corinthians de hoje. O Gabriel Jesus teve 3.670 minutos jogados com a camisa do Palmeiras. E o Gabigol, pelo Santos, 3.358. Bom, nesse quesito, quem mais teve minutos em campo foi o Gabriel Jesus, titular absoluto do Palmeiras. E o Gabigol, mesmo que tenha jogado mais jogos durante a temporada que esses dois, foi o jogador que teve menos minutos em comparação ao Gabriel Jesus. Agora vamos ao que interessa muita gente, principalmente o torcedor do São Paulo. Até aqui, o Brenner tem 20 gols na temporada, isso em 33 jogos. Se ele marcar hoje contra o Corinthians, ele iguala as marcas de Gabriel Jesus em 2016 e Gabigol em 2015, ambos com 21 gols marcados. Além disso, a minutagem do Brenner para marcar um gol é absurda, é muito boa, e é uma vantagem muito grande para cima dos outros dois jovens atacantes. O Brenner faz aproximadamente um gol a cada 105 minutos. Já o Gabriel Jesus fazia um gol a cada 174 minutos, e o Gabigol em 2015, um gol a cada 152 minutos. Bom, resumindo e chegando a uma conclusão final, o Brenner foi o jogador que menos jogou entre esses três, é o que menos tem minutos em campo, é o que tem uma minutagem para fazer um gol mais baixa entre os três, e também já igualou a marca do Gabriel Jesus e do Gabigol com todas essas estatísticas a seu favor. Ou seja, o Brenner em 2020 está sendo um monstro, está fazendo uma dupla de ataque muito boa com o Luciano, está metendo gol no Campeonato Brasileiro, está metendo gol na Copa do Brasil, estou gravando vídeo no domingo, já falei várias vezes, ele pode igualar a marca já hoje se ele fizer um gol, se fizer dois ele passa. Enfim, para você torcedor tricolor ou torcedor de outros clubes do Brasil, você acha que o Brenner, depois de ter sido emprestado durante um tempo pelo São Paulo, voltou para o São Paulo, era reserva, começou a meter gol e virou titular, você acha que o Brenner tem um futuro na Europa? Deixa aí nos comentários aí embaixo se você acha que sim, ou se você acha que não também, vamos debater e falar um pouquinho mais sobre esse jovem jogador do São Paulo. Na minha opinião, é um jogador muito bom, que agora finalmente é um time bom do São Paulo, que está encaixado com um treinador que no começo ninguém estava gostando muito do Diniz, mas agora está deixando suas ideias muito claras e fazendo o time funcionar. Então o Brenner está se desenvolvendo muito bem, está fazendo muito gol, eu acho que sim, ele é um garoto ainda, mesmo que não tão jovem quanto os outros que vêm da base, mas que tem muito potencial para ser um jogador nível europeu. Todo mundo sabe que o Ajax já deve estar interessado no Brenner, porque o Ajax sempre está interessado em jogadores da base do São Paulo, David Neres, Anthony, entre outros. Mas enfim, eu acho que sim, o Brenner pode ser um jogador futuramente artilheiro na Europa. Bom rapaziada, é isso então, o vídeo de hoje foi falando um pouquinho mais sobre o Brenner, atacante do São Paulo, São Paulo que é líder do Campeonato Brasileiro, será que vai conseguir levar o título? Será que não? Cavalo Paraguai, o que vai acontecer? Deixa aí nos comentários também, que eu vou estar respondendo todo mundo, fechou? Me siga nas redes sociais, arroba riquipaiva, underline, twitter e instagram, lá eu posto muita coisa sobre futebol, bem bacana, sigo todo mundo de volta, enfim, a gente pode conversar sobre muita coisa lá, todos vão ser muito bem-vindos, fechou? Já deixa o like nesse vídeo também, se você gostou, se inscreva no canal, ativa as notificações, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos de whatsapp, no seu facebook, marca a gente lá no instagram, arroba gols90, que eu vou repostar, é, todo mundo que postar, demorou? Repostar, todo mundo que postar, é isso, muito obrigado por ter chegado até aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu, falou, e eu fui! Próximo vídeo é o Henrique Responde, parte 4, fica ligado! Próximo vídeo é o Henrique Responde, é o Henrique Responde,